Eu posso saber onde é que tá o dinheiro que tava aqui? Que dinheiro, professora? O dinheiro que tava aqui na minha mesa, o dinheiro da cirurgia da minha mãe! Eu não vi dinheiro nenhum, professora? Eu também não vi dinheiro nenhum, professora? Eu também não vi dinheiro nenhum, professora? Ou esse dinheiro aparece, ou eu vou ter que chamar a polícia, vocês entenderam? Bom dia, professor, o que tá acontecendo aqui? Policial, alguém roubou o dinheiro que tava aqui na minha mesa. É, sendo assim, eu vou ter que revistar mochila por mochila, um a uma. Ah, Gi, eu acho melhor a gente falar que era só uma brincadeira. Nada disso, Sara, fica quietinha. A primeira mochila tá ok. Essa aqui também tá ok. Agora só falta a sua, mocinha. Tá bom, policial, pode revistar. Como é que você me explica isso aqui, garota? Esté, eu não tô acreditando que foi você. O quê? Como assim? Não fui eu que botei esse dinheiro aqui, eu juro. Eu sabia que essa bolsista não era confiável. Professora, você, por favor, ligue pros pais dela que eu vou ter que encaminhá-la pro conselho tutelar. Professora, eu posso ir no banheiro? Pode sim. Ai, essa menina se acha. Bora dar uma lição nessa bolsista, Sara? Mas como, Giovana? Olha só o que eu vou fazer. Olha só. Olha só o que eu vou fazer. Pessoal, eu conto ou não é verdade?